Capricho ao vivo, mexendo com você Capricho ao vivo, mexendo com você Sabe, eu não consigo entender Quando chego perto de você Fico todo pobre rindo à toa Sentir o teu calor dentro de mim Eu nunca senti um amor assim Nunca mais vai existir em outra pessoa Tomou conta do meu pensamento Agora é só você e eu Não controlo o meu sentimento Porque Porque meu coração já é seu É seu, é seu Meu desejo de querer É seu, é seu Toda noite quando sonho com você Sou seu, sou seu Na hora do prazer Sou seu, sou seu Eu acho que eu nasci pra ser É seu, é seu, é seu Hoje assim o ser não existe igual Às vezes me pergunto se é normal Hoje estou exagerando, me entregando demais Hoje assim não dá pra resistir Deus te pôs no mundo pra me seduzir Eu fiz o seu, é seu, é seu, é seu Eu fui teu paraíso, agora quero mais Mas tomou conta do meu pensamento Agora é seu, é seu, é seu, é seu Agora é só você e eu Sou seu, sou seu, é seu, é seu Na hora do prazer Sou seu, sou seu Eu acho que eu nasci pra ser Sou seu Cê capricha, moçada, mexendo com você